para o setor policial nesta sexta-feira. O crime aconteceu no bairro Gutiatovinha, em Curitiba. Lino da Silva Mendes, de 29 anos, saiu de um bar e voltava para casa quando o pneu do carro dele furou na avenida Manuel Ribas, ao lado da rotatória do contorno norte. Ele ligou para um tio e pediu ajuda. Quando eles trocavam o pneu, dois homens chegaram em outro carro e começaram a atirar. O tio foi baleado de raspão e o sobrinho foi atingido por dois tiros de uma espingarda calibre 12 e morreu na hora. Foram divulgadas hoje imagens de câmeras de segurança de uma ocorrência policial que terminou com a morte de um homem no limite entre Pinhais e Piraquara, na Grande Curitiba. O motorista fugia da polícia e perdeu o controle do carro. Os policiais também se acidentaram. A viatura bateu contra um poste. Mesmo assim, os soldados descem para verificar a situação do motorista fugitivo. A câmera registrou o momento em que o homem no carro, capotado, ergue a mão na direção do PM. Ele segura alguma coisa, mas não é possível identificar o que é. O policial, então, atira. Cláudio de Lima Nascimento, de 28 anos, morreu na hora. Quem atirou foi o soldado Eder Chatosky. Depois dos tiros, o PM sente o impacto e deita na rua à espera de socorro. Uma perícia feita mais tarde afirmou que havia uma arma com um homem morto. A ocorrência registrada no dia 2 de dezembro do ano passado está sob investigação. O boletim de ocorrência diz que a perseguição começou porque Cláudio não teria respeitado uma abordagem da PM. Amigos de Cláudio dizem que ele não tinha uma arma. A investigação está a cargo da Polícia Civil de Piraquara. Por meio de uma nota, o delegado do caso disse que tudo está sendo avaliado para a conclusão do inquérito.